Se você gosta do conteúdo do canal, vou pedir para você, se puder, obviamente, colaborar com o canal no www.apoiocoletivo.com.br Os últimos meses têm sido cada vez mais difíceis para produzir conteúdo por conta do... virou um ban, praticamente, feito pelo YouTube em relação ao meu canal. Os vídeos não chegam nem mesmo para os inscritos, é recomendado para um número muito pequeno de pessoas e isso faz com que o número de views tenha caído absurdamente, consequentemente, a renda do canal seguiu o mesmo rumo. Então, se você puder colaborar, acesse o site e ajude o canal. Fala pessoal, Leonardo, voltando com mais um vídeo. E época de Oscar, premiação, discussão sobre filmes e depois da entrevista daquela canastrona, daquela mia gótica que, por incrível que pareça, tem um monte de stand dela, um monte de fã. Inveja é uma merda, assim, no vídeo que eu fiz falando dela. Ai, porque não sei o que ela... Ai, porque não sei o que ela... Ai, porque... A imbecil lá falou que filme de terror, não sei o que lá, que não dão atenção. Eu falei alguns filmes que já tinham sido indicados. E aí, eu li um comentário de um imbecil dizendo Se você conseguiu resumir a história dos filmes de terror, de premiação, em um minuto, tá aí. Então, eu resolvi fazer um exercício mental, né? E qual é esse exercício mental que eu vi? Peguei uma lista... Peguei listas, na verdade, em diversos sites dos melhores filmes de terror de 2019 até esse ano, né? Não são muitos anos, mas... Pra ter uma noção... A lista que tem mais... Que a maioria das pessoas, ou das outras listas, falam mais ou menos os mesmos filmes é essa da Forbes. Então, pra se ter noção do porquê filmes de terror não são... Não são indicados ao Oscar, em especial nos últimos 25 anos, né? Você vai pegar desde os anos 2000 até agora. Se você pegar a lista da Forbes dos melhores filmes de 2019 pra cá, A gente tem Vigiados, que é um filme lá de 2020, assim... Cara, puta, filme chato. Noites Brutais. Esse foi um dos 10 melhores filmes que eu assisti no ano passado. Eu coloquei até na minha lista. Merece indicação pra o que quer que seja? Não. Eu gostei do filme, ponto. Gostei do roteiro, gostei da direção. Mas, cara, não merece nem de perto ser indicado pra qualquer prêmio que seja. Não merece. Aí você tem aquele O Poço, que é do Netflix, que é de 2019. Aquele filme espanhol que, assim... Várias críticas, tal... Crítica social, foda. É um filme interessante, é. Mas ele também não é tão... Tão... Novidade, assim... A parte da crítica social foda é legal, tal, pá. Mas quando eu assisti esse filme, eu lembrei muito do Cubo. Que é um filme lá dos anos 90. O primeiro, né? Com atores horrorosos. Todos os atores são muito ruins. Mas é um filme legal. É um filme de ficção, terror legal. E... Cara... O Poço não merece indicação. Mereceria indicação pra que tipo de... Pra quê? Melhor roteiro? É um... Nossa senhora! Esse filme merece indicação com o melhor roteiro. Melhor filme? Né? Né? Difícil, né? O Lobo de Snow Hollow. Cara, filminho... Lobisomem, padrão. Nada de excepcional. Lembra um pouco aquele... Que é inclusive baseado numa HQ. Aquele... Ai... Aquele que uma cidade do Alasca tá... Lembra um pouco. Cidade do Alasca que tem um período lá que... Alguns meses ou pelo menos 30 dias, sei lá. Um mês inteiro que fica totalmente à noite. Que uns vampiros atacam, tal, pá. 30 dias, 30 noites. Não vou lembrar o nome do filme. Mas lembra um pouco também. Nada de... Nada de excepcional. Lembrando, a gente tá falando que são considerados os melhores filmes. A gente tem o X. Pelo amor de Deus. Puta Slasher. Zoadinho. O Prey, cara. Do... Do... Esse último do Predador. Tá de brincadeira comigo. Exército dos Mortos. Aquele lixo do Zack Snyder. Pearl. Pelo amor de Deus. Ninguém merece. Pearl. Um Lugar Silencioso 2. E o Homem Invisível. Esse Homem Invisível de todos. Como o roteiro, tal. É um filme de baixíssimo orçamento. Mas é muito bom. Muito bom. Muito bom. Merece um Oscar de... O que quer que seja? Não. Merece indicar? Não. Não merece. Aí, dando uma pincelada nos filmes ali dos anos 2000 pra cá. Meu, Rec. Aquele filme espanhol. Rec 2. Pô, mano. Tá de brincadeira. É que eu odeio filme de found footage, né? De fita encontrar. Eu não suporto esses filmes. Na época do Rec ainda, não tinha virado bunda esse tipo de filme, né? Ainda não era bunda. E é legalzinho o primeiro filme. O filme espanhol é legal. Eu gosto. O remake do Dawn of the Dead, do Zack Snyder. Jesus amado, né, mano? 28 Dias Extermínio. Acho que era o nome em português. Esse filme é muito bom. Ele deu uma boa revivida nos filmes de zumbi. Filme também de baixíssimo orçamento. Esse filme é bom. Merecia um Oscar? Não. Merecia ser indicado? Não. O The Ring, não japonês, o americano. Tá de brincadeira, né, meu? A Névoa? Tá de brincadeira, né, meu? Né? Aí, o que mais? Babadook. Babadook é um filme legal. Num determinado momento do filme, você não sabe se existe mesmo uma entidade ou o que quer que seja, ou se é problema mental da protagonista e do filho dela. Porque os dois não batem bem. E é um filme bem legal. O roteiro dele é bem legal. De todos os que eu falei até agora, como o roteiro é o mais legal. Gostei bastante do Babadook. Merecia ser indicado a um Oscar? Não sei, cara. Provavelmente não. Mas é um roteiro legal. Tipo, aquele Trent Bussan lá, aquele filme lá coreano, de zumbi, né? It, capítulo 1. Puta que eu pariu, né, meu? Hereditário. A Bruxa. É um filme que eu adoro. A Bruxa. Merecia ser indicado ao Oscar? Talvez, esse filme, diferente de todos os outros, talvez merecesse ser indicado ao Oscar pra prêmios técnicos. Prêmios técnicos eu acho que ele mereceria uma indicação. Mas, nada além disso. A Entidade é um filme que eu gosto também, o primeiro. O segundo, eu nunca consegui nem terminar. Porque, pra mim, acabou no primeiro, que é com o Ethan Hawke. O filme é legal. Eu gosto bastante. Esse filme merece a indicação ao Oscar. Claro que não. O Get Out. Então, por que que os filmes de terror não são indicados? Isso eu tô falando do filme dos últimos 23 anos. Por que que os filmes de terror não são indicados ao Oscar? Porque eles são ruins, na maioria dos casos. E, em raríssimas exceções, eles poderiam ser indicados pra nenhum prêmio importante. Tipo, melhor filme. Melhor ator. Melhor atriz. Melhor ator coadjuvante. Cabana da Floresta. É um filme legal pra caramba, mas... Né? É legal porque ele é meta, tal. E ele só é legal se você nunca assistiu o trailer dele e não sabe nada. É quando você assiste. Aí ele fica legal pra caramba mesmo. Que é o caso do Noites Brutais do Barbarian. Se você não sabe nada, o filme é muito mais divertido. Então, os filmes de terror não são indicados porque eles não são bons. Os atores desses filmes não são indicados porque, na maioria dos casos, com raríssimas exceções, não são bons atores também. Ou, assim, são atores que entregam, sabe? Você não pode virar e falar assim, olha... Que atuação sensacional. Melhor atuação da minha vida. De todos esses filmes que eu falei, são poucos os atores que você fala assim, nossa, que interpretação. A atriz, que eu não lembro o nome, que fez o Babadook, meu... Você... Você... De novo, se você ficar na dúvida... Se o filme é um filme de terror ou é um filme de loucura. Então, cara, tá de brincadeira comigo, né, meu? E stand me agote. Vai pro inferno, cara. Entendeu? Vocês são uns escrotos. Fã... O raça é fã, viu? Nossa senhora. Então, ó... Esses filmes que eu falei, é meio consenso que algum desses filmes mereceria indicação com o melhor filme ou melhor ator, melhor atriz pro Oscar? Assim, o Babadook, por exemplo, se fosse lançado hoje, com certeza. Porque o nível decaiu tanto, mas tanto, que é até plausível. O Babadook ser indicado... Ter sido indicado pra... O Babadook ser indicado a algum prêmio, inclusive de atriz. Se fosse lançado hoje, porque o nível decaiu demais, demais. Mas demais mesmo. O Babadook tem 10 anos, esse filme, praticamente, né? Ele é de 2014. Inclusive, quem não assistiu, assiste. É bem divertido. Hoje eu não duvido. Porque, de novo, o nível tá muito baixo. O nível tá muito baixo. Então é isso aí. Você acha que algum desses filmes que eu citei merecia uma indicação de melhor filme pro Oscar? O Geralt, acho que ganhou o prêmio. Ganhou o Oscar. Nossa. Ganhou o melhor roteiro, o Geralt. Ganhou o melhor roteiro, desculpa. Me equivoquei. Mas é, o nível tá tão baixo, cara, que um Geralt da vida ganha o Oscar. Esse, cara, assim, o nível do cinema atual tá muito baixo. Mas muito baixo mesmo. Por isso que esse ano, aquele tudo em todo o tempo, ao mesmo lugar e tal, talvez ganhe prêmio. E atriz ganhe prêmio por diversidade. Ator ganhe prêmio por diversidade. E é isso aí. Mas, o que vocês pensam de tudo isso? Deixa um comentário e até a próxima. O identitarismo é um câncer na nossa sociedade hoje. E com ele vem noções estúpidas, como gordofobia, obesidade é doença. Obesidade mórbida é uma doença grave e séria. Romantizar obesidade é uma das maiores canalices que vem acontecendo ultimamente, principalmente entre o pessoal mais jovem. Por isso, eu resolvi criar o canal Diário de um Gordola pra acabar com essa romantização da obesidade e, ao mesmo tempo, mostrar que é duro pra caramba emagrecer. Então, se inscreve no Diário de um Gordola. Se você tá pensando em fazer financiamento coletivo, usa o Apoio Coletivo. É esse o site que eu tô usando e, meu, não tenho absolutamente nada pra reclamar deles.